O que tá passando? Vem, vem, vem. O que temos aqui? Que tipo de fera que me tira seria responsável por essa bagunça? Uau! Venham aqui, pessoal! Venham, venham! Olhem pra isso! 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 Arquete! Choo-do-do-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chow, 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 chow A coisa que tens de pique Chow, 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 chow E aí? Chow, 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 chow Tá bom, tô Chow, chow, chow Chau, chow Cacou Chow, chow Ai, vocês fizeram o batalha demais Chow, chow, chow Chow, chow Chow, chow Chow, chow Chow Muito!